Eu já trabalho com isso há cinco anos. Numa outra empresa que eu trabalhava, eu precisei viajar. Fui para a Alemanha fazer treinamento, ver o processo de fabricação. Agora, nessa empresa que eu trabalho também, viajei novamente para fazer mais cursos de especialização, treinamento. E aqui no Brasil também eu tenho participado, no decorrer desses cinco anos, de outros treinamentos, de cursos. Você tem que estudar sempre a acústica. É um diferencial que ele vai agregar para o cliente dele, para o projeto dele. Porque ele se preocupa com estética, com design, com funcionalidade. Por que não com acústica também? Quando ele vai projetar, por exemplo, uma casa residencial, um home theater, hoje com a tecnologia, os televisores, os aparelhos, tudo que você tem disponível, você usa, mas aí você não tem um tratamento acústico para ajudar a ampliar aquele tratamento. Então, hoje a gente tem isso disponível e quer levar isso para os designers também. Tchau. Tchau. Tchau.